Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não, nem sei onde ele tá, sendo bem sensório com você Acabei de olhar lá, ele não tá lá não Eita, chegou a Regina Vixi Ainda também Temos uma oferta Eita, lá vai, lá vai a Regina Furi, Furi, tá vindo Cadê, cadê, cadê? Ali ó, na nossa frente Meu Deus, ele gastou toda a estamina Que caluco, o cara tá gastando Nossa, morreu Não, morreu, eita Quebrou a pé de ninguém? Não, de um só E por que o outro tá esperando pra grudar nele Caraca Espinha isso Espinha isso Olha esse parceiro de espino O famoso coadjuvante Tá ligado Nossa, velho, vai deixar o parceiro morrer mesmo É, ele tá sem estamina o Rex Ah não, ele ainda tem Tu é doido, velho Vai gastar agora? Gastou, gastou, perdeu Eu vivo pensando se esse espino não vai ajudar o outro, velho Vai finalizar o outro espino Não, o Rex, o espino vai matar agora Não é possível Ah não, vai não Porra Que espino ruim Nossa, velho Eu quero um cara deles pra ser parceiro comigo de espino Briga Deixa eu olhar de perto essa treta aí Porque essa treta tá boa de assistir Cara, que espino ruim, velho Vai deixar o outro morrer Agora foi, agora foi Cadê, cadê, cadê Vai matar o parceiro Vai matar, porra Vai matar Não, ele quem vai matar o parceiro Ele foi o parceiro O Zera tá tipo Quem que a gente ajuda, quem que a gente ajuda Eita porra Ó, o Rex vai matar um espino agora eu acho Não vai, espino tem muita vida cara, não é assim também Mas ele já tá tela 4, primeiro que ele atacou Tá, cê tem certeza? Eu acho que tá, tá muito riscado Se o Rex não finalizar, o Rex não finalizar não Eita, agora tá foda aqui Deitaram, deitaram, deitaram O Rex tá pagando o estamino pra voltar lá Ó, ó, o espino vindo Pode dar um Karno aqui Pode dar um Karno aqui Pode dar um Karno aqui O Karno quer assistir a treta também, foda-se, tá ligado? Ah, véi, agora ficou escuro, porra Eu não consigo ver O Rex morreu ainda não Ei, tem um, tem um ovo pronto O Rex ainda tá vivo Tu és doido Tô vendo, tô no meio da árvore Tô no meio da árvore Um fica de pé, eu não tô vendo o outro não Um tá aqui na árvore É, os dois tão vivos Os dois tão vivos Os dois tão vivos Morreu, o Rex morreu O Rex morreu, nossa Que fp esse guerreiro Nossa Ficaram o Kittel Três Mané Espino tô ruim esse tamina Os espinos já to batelado, véi Ah, cara Tem um espino ruim, deixa eu passar uma boa Deixa eles aí Porque esses caras vai demorar oito anos pra terminar essa carcaça Ó o Karno chegando perto da área do Ninho ali, ó Tu é doido, véi, nunca vi treta mais fuma Um grupo que tem um alfa e desafia ele Para arrumar o título O Dez é frustrado, véi E como é que faz pra ser o alfa em primeiro lugar? O Dez é frustrado e não é alfa, ele é frustrado Então, você tem que tá num grupo, entendeu? Um grupo que tem é o alfa, entendeu? Porque Como é que esse cara vira o alfa, pô? O grupo que tem alfa São três vagas limitadas, entendeu? O cara tá perturbando vocês aí Ele vira o alfa desafiando um outro alfa Deixa eu ver só Quem são os alfas Peraí, ó Presta atenção Tem uma call aqui que especifica que você manda lá templar Tipo, disputar com esse cara Aí você manda lá e vai ter um alfa Deixa eu te enviar de alfa É alguém No caso, tem que ter duas pessoas querendo ser alfa Pra gerar um alfa Parei dele, hein, Turei Na verdade, você pode desafiar uma pessoa que é alfa Pra roubar o título dele Mas por que essa pessoa que você tá desafiando vira alfa? É só Não, a pessoa que você tá desafiando não vira alfa Ela perde o status de alfa Não, mas como é que ela é alfa em primeiro lugar? Provavelmente os primeiros alfa foram por sorteio Resumo é isso Pronto, resolvido? Não, foi disputa Foi tudo disputa Tem uma call aqui Eu não sei se ainda tem Eles botaram de volta e tiraram tudo Procurei, é... Eu tô em um grupo 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 sem alfa Como é que eu faço pra definir um alfa pra esse grupo? Não pode Você vai ter que buscar um grupo que tem esse alfa, entendeu? E como é que esse grupo originalmente teve um alfa? Meu Deus do céu Por causa que alguém já tem o título de alfa, entendeu? Como é que ele tem essa... O título de alfa, ele existe pro jogador Não, é assim, Teatro, se explicar melhor O que acontece? Ah Tem uma templagem lá que você faz Tipo, não discorda Eles tinham que tirar a call Mas daqui a pouco deve voltar Tem que ter um Maia aqui, gente? Expusa esse cara aqui Ó, gente Tem um Maia Tem um Maia Não pode ficar pinto aqui do território não, pô Pode Não pode, é só ser a Tops É só ser a Tops que pode Não, você pode deixar ele Mas se brotar qualquer carnívor É obrigatório expulsar ele, pô Eu acho que pode deixar, pô Não pode não, pô Já conversei com isso lá com os Steffs Não pode deixar os caras aqui Que não for da família, entendeu? Agora se vier um cara querer A gente tem que expulsar quem é da família Tipo esse Diablo aí Mas o Maia tem que ficar a 20 passos, pelo menos Ele pode ficar por aqui Não é pra frente do Ninho Então faz A partir do momento que o bicho Não apresenta ameaça pra mim Não tem necessidade Só que os Tops Eles são territoriais Então eles só aceitam membros da família dele, entendeu? Da espécie dele Não dá muita coisa, né? Eu já tô de boa com o Spin aqui, ó Eu fiz um amigo aqui, ó Cada um com a sua carcaça Deixa eu ver se dá 20 passos ali Deixa eu ver Não, deixa o cara tá de boa Não perturba o cara não Ele tá de boa 1... 2... 3... 4... 5... 6... 9... 10... 11... 3... 12... 15... 6... 7... 18... 19... 20... Tá, essa aqui não é safe Aquela ali é? Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Aqui é a minha Mas só que assim Quem é alvo tem que ter tempo pra jogar Porque toda hora alguém Assim, 48 horas ou 12 horas Pode ficar mandando pedido Disputa Uh! Isso é o caminho Para ser mais forte Nossa, não é muito Muito complicado O que que é aquela coisa laranja se aproximando? Tá brilhando no sol ali É uma laranja É um Maia Ô Maia, sai daqui meu parceiro Tá, fique longe Eu não sabia que ia ameaçar a Maia não, véi Tem cara, o bicho é territorial Não, mas não é obrigatório Se você é opcional O Torninho, ele é... Ele é staff, véi Eu não... É o principal É o principal Não, o Torninho não tem marra Não é o Torninho Oxe Os ninhos de... O Torninho tem voca mãe dele Mas ele falou assim Torninho eu te pari Ele ficou, mas não será? Ó, ó, ó É que, Maia, ele é amistoso Só que o trike, ele é territorial, entendeu? Não, sim Ou seja, a gente tem ninho Ele não pode ficar aqui perto Do ninho Eu tô perto do ninho Mas ele pode ficar por aqui Sim, pode Eu não tô expulsando ele Eu só tô falando que a área dos 20 passos Se ele entrar é vá Não é 15, é vivo? É 20 Deixa eu avisar o coitado pelo menos Aquele ninho é dele? Porque se for ele tá botando um solo ali Tu tá vendo aí, ó O outro Dave falou que é normal Não é no Z não É no Trote, ó No Trote, é? É no Trote Ah, então no Z você perde território, pô Então eu ataquei o acro na área certa Porque... Pera aí, então o cara ali tá no território Pode deixar ele lá, não vai nada Não, aí não Aí eu quero saber porque tu falou errado a informação Não, foi o que me passaram O Jongal me passou essa informação Pô, o KPZ já chegou a salão É a mesma área, pô No Trote, é a mesma coisa O Jongal não usa ref Passou a mesma informação Não foi o Jongal não, foi usar ref no caso Já deixou, deixa em casa Uma vez que eu tava colocando o KPZ Pra você ver se ele falou que Você pode contar sim no Z Só que você perde território, pô Não vai em nada Se você não pode contar correndo Pelo que ele deu pra entender, pô Olha os Camara chegando E sabe como foi difícil por ele botar tanto ovo? É... Porque você não sabe quanto ovo que eu botei Cara, que se eu fosse um cargo Esse filhote guerreira, pô Nossa, esse filhote guerreira tá tudo bem errado Valeu Caraca Frango anabolizado foi tento, viu? Quais são as regras de viga pro que ele faz? Ah, basicamente ele tem que se ameaçar É mais ou menos isso Obrigado Explica direito aí, pô Que tem outra dentro mesmo Vamos resumir, ó Ó Não, é... Até um dos lados desistir, no caso Até a morte Mas isso aí se enquadra Ou até a morte Calma, calma Mas ele tá sozinho E os outros dois? Deixa eu até ver se se enquadra ele sozinho Porque aqui eu me lembro Se ele inicial O grupo dele também tem que ir Ou o que quiser Deixa eu ver se ele pode fazer essa disputa sozinho Porque ele tá sozinho aqui fazendo esse negócio Que eu me lembro não Já acertei um, eu acho Acertei 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 Atualizamos as regras, guys Dá uma olhada aí Eu acho que eu já dei Eu acho que eu já dei Acertou já Acertou Acertou A gente pode finalizar ele logo Vamos para Já deu uma Uma ferroada Vamos ameaçar até ele apertar 4 Calma, gente Calma, deixa eu só ver um negócio aqui que mudou algumas regras Calma aí Oi, quase sei Ah tá Mudou mais para carnívoro e carnívoro mesmo Deixa eu dar uma olhada se não mudou alguma coisa de herbívoro Calma aí Oi, carnívoro e carnívoro Vou até verificar aqui Cara que não fala nada se os outros integrantes também tem que dar, mas se eu não me engano Sim, eles fazem parte É tipo carnívoro que você chegará do pet Cara só, pode chegar lá e... Não, mas quando... Mas a... A desistência é individual Mas quando tem ameaça é para o grupo todo Só que eu não sei se para herbívoro é assim, porque para carnívoro é Quando um membro do grupo ameaça Ó, tipo assim Quando um do grupo dos carnívoros ameaça Todos que estiverem ali querem a safe, entendeu? Eu acho que para herbívoro é a mesma coisa É, eu também acho É a regra dos territórios, pô, não é tipo de carnívoro específico Peraí, o Tixx é um desses aí ou é impressão minha? Tixx é um espino Ele é um espino Mano É engraçado né, ele geralmente sempre está de **** Não, mas a desistência é individual É o melhor que ele desistiu, ele não desistiu É... A gente tem quem está ameaçando Não, se chega e mata ele qualquer coisa e fala Vem lá, tu vindo tudo para si Eu não sei que ele está lutando dele Cara... Essas galinhas estão muito loucas, mano Mano, não tem mato por aqui Tem que ir lá para cima mesmo, pô Na montanha Tô sozinho aqui, se algum bicho me atacar, eu me enferro Fica ameaçando, queria ver se fosse 3 shunts Ah não, aqui agora eu estou vendo que é a régua do bicho É esse cara digitando, mano Cadê? Eu vou carregar o sufo do lado do airbibro, pô Se o airbibro estiver afastado no meio da briga, você não pode entrar Você fica correndo no bote, velho Você tem que esperar 30 segundos... Isso está escrito lá no negócio? Deixa eu ver Ah tá, esperem pelo menos 30 segundos, pode crer Aí se quem se afastar, você não vai poder atacar Uhum, estou ligado Ah tá, pode crer Realmente, realmente, realmente Eu não estou no seu território de ninho, mas... Você está na área da minha carcaça Ih, Leandro Você está forçando engage aí em boost, sério? Se você ficar forçando engage, o cara vai encher o soco depois Tem o limite do território aqui no território Pois é, mas você está no... Eu ainda estou forçando engage, pô Eu estou na área da carcaça Deitado? Ah, força engage, pô É É É É É Porque a área da carcaça fica fora, então a área da carcaça é outra, entendeu? Entendi, cara Mas se aquele espelho ali não está, a gente passa isso não, cara Não, ele está além do... Eu vou medir que ele está... Ele está... Ele está... Vamos sair daí agora Desculpa lá no nosso território Ele vem primeiro Eu vou sair daí agora Nosso território é o que vale, entendeu? Já deixa claro O nosso território é o que vale Deu um strike, ó Deu um strike aleatório chegando aí Tá cinco, é vinte passos? Tá cinco Ó Pergunta quem é Dependendo a gente chama Ah, cinco, Leandro Vamos da carcaça até aqui, Leandro Calma aí Calma aí Calma aí Mas é aí que tá... Eu tô no meu território Eu tô no meu território Então a gente passa a carcaça Eu posso atacar qualquer um que está nessa área aqui, ó Muito Não tá até errada essa regra aí Não, tá não O que que ele falou? Pera aí O que que ele falou? É porque olhando Ele tá... Só que... O que que veio primeiro? A carcaça ou... Se o ninho veio, então o território tecnicamente aqui é nosso Mas ele tá... Ó, a carcaça tá fora da área do ninho Meu filho Aqui é meu território Eu posso ficar aqui Chegando num giga lá em cima da montanha Fica um pouquinho aqui pra trás, ô embuste Fica aqui, ó Fica aqui Aqui já dá pra garantir que é nosso território Aqui onde eu tô Ô, Leandro Porque você tá na área da carcaça dele Você não está na área do território dele, entendeu? É... Então a regra do ninho não vale Não, mas fica um pouco pra trás, entendeu? Não, eu quero ficar no meu vinte passos Aqui, ó Meu Deus do céu Tu pode ficar aí, ô Leandro Só que ele vai te ameaçar E você não vai poder atacar ele, entendeu? Se ele entrar no meu vinte passos, eu bato ele Sim, você pode fazer isso Você só não vai poder atacar Se ele atacar, eu posso ficar aqui, ó Se ele entrar no bote e me ameaçar, eu ataco ele Cara, eu nem sei se você... Eu acho que você é obrigado a ele acabar, ó O Furi tá pendando naquela área mesmo Mas como o ninho, a carcaça... Ó, como o ninho e a carcaça são considerados territórios E o nosso veio primeiro Sumiu a carcaça dele Se ele ameaçar Então, tecnicamente, a gente pode ameaçar de volta Eu vou ficar aqui na minha ossada de novo E aí, vai fazer o quê? Vai me ameaçar? Mas tá dentro do meu território a carcaça, animal Acabou a carcaça do Acro, acabou a carcaça do Acro A carcaça do Acro tá fora da nossa cidade A ossada que eu tô aqui tá dentro do nosso território A ossada Mas você tá dentro do território dele, entendeu? Como você tá dentro do meu território? Aí que tá Então, tecnicamente, ele tá dentro do nosso território, sim Por causa que como o ninho veio primeiro Então, o território sobressalente é o nosso O território aqui é nosso Que carcaça de Acro, filho Só que ele não tá em cima da carcaça do Acro, entendeu? Eu tô aqui no limite Ele tá em cima da ossada No limite, no limite Vamos pra caldo prelude, pô Pro... Olha, betíssimo Muito aleatório aqui Vou levar isso como ameaça Macho brabo Mas tão brigando ali! Que isso? Briga, 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 briga Boa Rex e Giga chegando Vai vindo outro Giga ali, velho Não, olha a briga ali, gente Olha onde o espino tá, velho Que isso, velho Tix tá negando carcaça mesmo Hum... A porra Não, ele não tá não Ele saiu ali Ih, caiu Quebrou Pula atrás, pula atrás Ah, mas se... Olha, Tix Pula atrás Pula atrás Olha outro Rex chegando aqui, ó Nossa, cara Os dois tá zoado Não, o Rex vai morrer, pô O espino vai matar ele O Rex não vai morrer Porque tem outro Rex ali É porque o outro chegou Olha o Giga ali, não Olha o Giga ainda Ah, ele vai grudar Morreu Morreu Já tava telado Já tava telado Já tava telado Rapaz, agora eu fiquei de cara Fuzi esse... Olha o Giga mesmo Poxa, o Giga vai morrer também Ué Ué, eles eram fáceis Um Giga A desistiu A desistência é individual É pro... É individual Como desistiu Que Rex cagão, velho É porque ele tá com a perna quebrada Então ele decidiu vazar E o Guido que tem? É, ele tá com a perna quebrada E tem uns três ali, pelo menos É, dois Giga, velho Dois Rex Tu acha dois Rex Cara, mas dois Rex Com um todo zoado Não mata, cara Porque ele tá com a perna quebrada Ele não foge Aí, ó Vai morrer, ó Como? Caralho, velho Ah, não Esse Rex aí Se o Giga foi em cima do que desistiu Giga, não pode fazer isso, não Giga, não pode Ele desistiu Ele matou, cara Matou Giga Aí você vai de report Esse vai de report Esse vai de report O Giga apertou 4 Agora, olha aí Agora ele vai morrer Agora ele vai morrer Tem um cara bugando também O Rex bugando, ó Denuncia todo mundo aí, ó Não, ele tá bugando não, pô Tá, sim O Rex tá bugando O Rex bug não é O Rex bug não é Não é Não é Infelizmente não dá pra bugar A mordida do Não dá pra reportar O bug de mordida do Não dá pra reportar O bug de mordida do bicho Tô arrangando a cabeça assim, não? Ah, sim Pô, olha só Você com seis blocos, pode Ah, tá Depois de seis blocos sim Calma aí, tipo Como é que é, rapaz? Se o cara bugar seis blocos Para a frente Você pode lançar Ah, tá tudo bugando É, esse Giga Atacou mesmo com 4 Alô, alô, alô Cara, mas eu não sei, pô Porque, tipo, eu sei O... da regra fala Ó, teu espino no bot Atrai, atrai Atrai, atrai 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 Trai Atrai Amando Atrai 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 Não, uma sobrevivência é outra coisa, uma sobrevivência é a primeira vez, o povo não sabe nem pra onde eu viro, no altimédio você vai decorando aí você sabe. Olha o outro espinho lá, era companheiro daquele outro. Como não, me aleijaram. Tô ruim, eu vi, eu vi. Já perdi já. Gente, eu sei. Já perdi. Tá lá do lado da montanha, já era. Ah, já é, tá totalmente fora de novo. Não, não dá, não dá pra ver nada, tá muito longe. Por que tu não veio com medo lá que a gente tava, cara? É, eu tava buscando pra esse lado aqui. Achou, né? Pelo menos tu vai, veja pelo lado bom, pelo menos eu tinha levado esse traque feio. Ahn? Não, eu vou esperar 30 minutos e voltar de Apex. Tem um Apex aí pra gastar. O Ninho ainda existe, não é? Não. O Ninho já era. Que coisa, cara. Aí é F. Me dá um prato de comida aí, vocês dois. Vem, vem, né, guys. Tive que voltar pra cidade, aí você tava do outro lado da montanha. Aí é F, guys. F demais. É, tá indo um por um dos traque embora. Pra NARG. Já foram um monte. O que aconteceu com aquela perrenca de filhote? Rapaz, eles quebraram tudo. Vem, era farofa, eu acho. Caralho. O pior é que eu não duvido que morreram, não. Toasty! 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 Toasty!